A cidade do Rio de Janeiro e suas belas praias vão receber, durante as Olimpíadas, 300 a 500 mil estrangeiros. Mas há poucos dias do início dos Jogos, as águas das praias, lagoas e rios da cidade continuam poluídas, colocando em risco a saúde de atletas e turistas. Este turista uruguaio diz que gostaria de ter sido informado do problema de poluição na água, apesar de parecer estar limpa. Um estudo independente encomendado pela Associated Press ao longo de 16 meses revelou que as raias olímpicas têm níveis altos de vírus e bactérias, causados por esgoto não tratado. Médicos dizem que cariocas expostos a essa poluição desde a infância desenvolvem uma certa imunidade, mas os atletas e estrangeiros expostos pela primeira vez não terão essa proteção. Praticamente 100% das pessoas que entram em contato com essa água vão se infectar. Ficar doente vai acontecer numa parte dessas pessoas, dependendo do grau de imunidade que elas têm ou não. Os vírus presentes nas águas podem causar doenças gastrointestinais, respiratórias e em raras ocasiões inflamações do coração e do cérebro. O risco de desenvolver alguma dessas doenças é maior para crianças, idosos e pessoas com imunodeficiências. Um dos pontos mais poluídos do rio é a Lagoa Rodrigo de Freitas, onde coletas feitas em março do ano passado mostraram que o nível de adenovírus por litro de água era de mais de 1 bilhão e 700. Para se terem uma ideia, na Califórnia, o nível de adenovírus por litro de água de mil é o suficiente para especialistas entrarem em alerta. Autoridades brasileiras reconhecem que não cumpriram a promessa de limpar as águas do rio para as Olimpíadas, mas insistem que elas não causam risco à saúde. Existem diversas formas de medir o nível de poluição das águas. A Organização Mundial da Saúde, que assessora o Comitê Olímpico Internacional, se baseia em estudos que calculam os níveis de bactérias como coliformes fecais. Os testes bacterianos são usados mundialmente porque são baratos e fáceis de fazer. Em nenhum lugar do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, não existe padrão de vírus para aboneabilidade. Sobrevoando o Rio de Janeiro, é possível ver manchas negras e marrões da poluição em rios que desembocam na Baía de Guanabara e nas lagoas e praias da Barra da Tijuca. Além da presença de vírus, o estudo realizado pela AP ao longo de 16 meses encontrou diversas vezes altos níveis de coliformes fecais. Níveis tão altos que, até pelos padrões menos rigorosos do Brasil, estas águas não estariam próprias para banho. Em 2009, a cidade foi eleita para sediar as Olimpíadas. Na sua candidatura, prometeu melhorar o sistema de saneamento básico e limpar os corpos hídricos da cidade. O biólogo Mário Moscatelli luta há décadas para conscientizar a população e exigir que autoridades deixem de poluir e limpem as águas da cidade. Uma Baía de Guanabara que tem três quartos do seu litoral transformados em latrina, cheia de lixo e, infelizmente, essa oportunidade, talvez a última grande oportunidade, foi perdida pelo Rio de Janeiro. Renata Brito, The Associated Press.